Olá, eu sou André Azenha, jornalista e editor do CineZen, e a grande estreia da semana é Gigantes de Aço, que é uma trama futurista estrelada pelo Hugh Jackman, que é o Wolverine, da saga dos X-Men no cinema, e é uma história que mostra robôs, num futuro, que tomaram lugar dos pugilistas. Entre os produtores do filme estão o Steven Spielberg e o Robert Zemmicks, dois pesos pesados de Hollywood. O filme fez sucesso lá nos Estados Unidos de bilheteria e tem tudo para repetir o êxito aqui no Brasil. No CineArte, ali na Alada Praia, perto do Canal 3, a atração dessa semana é o filme francês Desses Amores, Para saber mais e saber a programação é só acessar www.cinearteposto4.com.br Neste sábado, dia 22, às 8 horas da noite, a Cinemateca de Santos, da sequência, mostra sobre o expressionismo alemão, com a exibição do clássico Metrópolis, do Fritz Zang. A Cinemateca tem apoio cultural da Videoparadiso, www.videoparadiso.com.br A entrada é franca. Na terça, dia 25, às 19h30, lá no Café Teatro Holiday, no terceiro piso do Teatro Municipal, o site CineZen, o Polo de Atenção Intensiva em Saúde Mental da Baixada Santista e a Associação Projeto Tantan, encerram o ciclo A Saúde Mental no Cinema. Vai ser exibido o documentário Estamira, que é um filme nacional, bastante premiado. E após o filme, tem bate-papo com os psiquiatras Dr. Fernando Venturini, Dr. Sidney Gaspar e o Renato de Renzo, que é o criador da Associação Projeto Tantan. A entrada é um brinquedo em bom estado, em prol da ação na trilha do Noel, realizada pela ONG Tantan há mais de 10 anos, um projeto muito legal. Então, é a chance de ver um filme brasileiro importante, que mostre uma realidade forte, interessante, e colaborar com uma causa bonita, uma doceção Projeto Tantan. Já na quarta-feira, dia 26, às 7h30 da noite, o CineClube Lanterna Mágica continua com o Cine Mochilão. Vai ser exibido o Peixe Grande, que também é um filme muito divertido, gratuito. Para saber mais da programação e todas as atividades do CineClube, é só acessar www.cineclubelanternamagica.blogspot.com No sábado, dia 29, o CineRox exibe, direto do Metropolitan Opera, lá de Nova Iorque, a ópera Dom Giovanni, do Mozart. Para saber mais informações, www.cineroxy.com.br É uma iniciativa exclusiva aqui na Baixada Santista, Então, quem gosta de ópera, tem tudo para aproveitar e curtir uma grande exibição. Também no dia 29, só que à noite, às 8h, a Nao Café, não só quem gosta de cinema, mas todas as áreas da cultura ligadas aqui à região, vai acontecer um bate-papo beneficente que vai abordar a política cultural em Santos e região. Em prol da Casa Avó Benedita, pede-se uma lata de mucilom ou um quilo de alimento não perecível. Vai ser ali na Alcafé, no Canal 4, esquina com a Lobo Viana. E vão participar o Ricardo Vasconcelos, que é diretor-geral do Curta Santos, o Jami Lopes, da Secretaria de Cultura, o Theo Ruiz, que é músico e produtor cultural, o Leandro Taveira, também produtor cultural, o Marcelo Rael, que é escritor, crítico literário e também participa do Conselho de Cultura de Santos, e o escritor Marcelo Ariel, lá de Cubatão, que também é vice-presidente do Conselho de Cultura lá de Cubatão e tem uma atuação bem forte. Então, quem quiser saber como está a situação da política cultural ou a falta de política cultural também, esse debate, dia 29, às 8h da noite, lá na Alcafé. A coluna de hoje fica aqui e presta uma simples e singela homenagem ao Leão Kakoff, que partiu na última sexta-feira e que teve um papel fundamental para a disseminação do cinema aqui no Brasil. Ele criou a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. A importância dele é imensurável para a sétima arte, para a cultura do nosso país e fica a torcida para que a Mostra continue firme e forte. É o grande legado dele. Por hoje é isso. A coluna tem apoio cultural da Videoparadiso, www.videoparadiso.com.br Eu fico por aqui. Uma ótima semana, bons filmes. Tchau, tchau.